Nós, médicos, quando saímos da faculdade, nós saímos preparados para tratar o quê? Doenças. Tratar doenças. Na verdade, sintomas de doenças. Por quê? Falando-se de remédios que tratam doenças, tirando o antibiótico, nós precisamos, ainda bem que tem um antibiótico, tirando o antibiótico, os demais remédios vão tratar o quê? Sintomas. Porque quando eu estou prescrevendo um antipertensivo para o meu paciente, e ainda bem que existem os antipertensivos, ainda bem que existem os cardiologistas para fazerem esse trabalho com maestria, como eles fazem, eu estou tratando o quê? Um sinal do paciente que está alterado, que é o quê? A pressão alta, a hipertensão. Quando eu vou para os hormônios, as vitaminas, os minerais, organizar o intestino, eu estou indo para quê? Para a causa. E o hipotireoidismo é causa de muitas situações na vida dos nossos pacientes. E isso faz diferença quando você começa a entender isso. E o hipotireoidismo é causa de muitas situações na vida dos nossos pacientes. E o hipotireoidismo é causa de muitas situações na vida dos nossos pacientes.